Notícias do Vale do Bucuri, a situação das chuvas em Teoflotone tem agravado o grau de risco para a população. A Prefeitura realizou uma reunião para definir as ações. Participaram integrantes do Comitê de Crise da Administração Municipal. Na segunda reunião do Gabinete de Crise em Teoflotone, o prefeito Daniel Sucupira, do Partido dos Trabalhadores, apresentou um balanço dos estragos provocados pela chuva nos últimos dois meses. Segundo ele, a cidade tem um período chuvoso maior do que o esperado. Se comparado com outros anos, é uma realidade que nós temos totalmente diferente. A nossa cidade está derretendo. A gente começa a observar situações que foram se agravando ao longo dos anos, se agravaram ao longo do tempo. As chuvas, no primeiro momento, elas trouxeram impacto e isso foi agravando ao longo desse tempo. E nós temos aí, conforme os levantamentos da Defesa Civil Estadual, os estudos também feitos por nós, a previsão de chuva para os próximos 15 dias. O prefeito justifica que algumas ações e obras precisam de condições mínimas de segurança para serem realizadas. Nós temos um conjunto de situações que a prefeitura, mesmo querendo, a gente não consegue intervir, porque as condições do tempo, elas não permitem que a prefeitura faça determinados tipos de trabalho. Isso porque coloca a vida dos operadores em risco, das máquinas, a vida das pessoas que estão trabalhando, as intervenções também em risco. Então nós temos uma realidade totalmente diferente do que nós enfrentamos até aqui. As chuvas que ocorreram em Teoflotone, elas não foram um evento isolado. Está chovendo todo dia. E à medida que essa chuva vai acontecendo, vai agravando problemas que nós já temos. As equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social cadastraram 170 famílias desalojadas e outras 100 desabrigadas. Na zona rural, 18 estradas estão interditadas. Daniel diz que foi a Brasília pedir recursos para pelo menos 38 obras na cidade. Eu estive com o secretário nacional da Defesa Civil lá em Brasília, juntamente com o deputado Fábio Ramalho. Nós alinhamos uma ação entre a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil Municipal, com apoio da Defesa Civil Estadual. Então nós estamos em diálogo permanente. Esses projetos, nós temos 36 projetos em elaboração nesse momento e todos eles priorizam resolver aquelas situações mais críticas do município de Teoflotone. A Prefeitura não tem recursos financeiros para conseguir colocar a cidade no lugar diante de tanta realidade que nós temos. Foi necessário triplicar ou quadruplicar o volume de máquinas que estão trabalhando. Isso custa dinheiro. Foi necessário ampliar as equipes de trabalho. Isso também custa dinheiro. Então nós temos aí uma realidade em que a Prefeitura precisa conclamar, nesse momento, o apoio de todas as pessoas. Independente de ideologia partidária, independente de qualquer outra opção, é hora da gente dar as mãos para cuidar de Teoflotone. Outra decisão do Comitê de Crise foi, a partir do mês de janeiro, iniciar um mutirão de limpeza em vários pontos da cidade, priorizando aquelas atividades que possam gerar maior conforto ao maior número de pessoas. A prioridade zero da Prefeitura é atender a coletividade. Então, aqueles projetos e as priorizações de investimento são pautadas no volume de pessoas que serão atendidas. Por exemplo, a gente sabe da importância de resolver a situação de um domicílio específico. Porém, nós temos realidades de determinadas ruas, por exemplo, que impedem a passagem de uma comunidade inteira. Então, onde é que é a prioridade? Ali na comunidade. Todas as intervenções e todas as vistorias feitas até agora pela Defesa Civil, são mais de 500 vistorias realizadas até aqui. Essas vistorias, a equipe da Prefeitura tem transformado em projetos. Legenda Adriana Zanotto